Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passa o shopping pra tua pé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Você já sabe qual é Você já sabe qual é